Seu Tonho, de quem é essa roça? É do seu Benidito. É que ele não acha muito que nós quebra aqui uns 5,5 mil para nós comeaçar, viu? Rapaz, eu acho que ele não acha boa não, viu? Rapaz, eu vou quebrar menos uns 5,5 para nós fazermos canjica, né, seu Tonho? Eu vou quebrar menos um. Não, é para quebrar, eu vou quebrar bem as clarezas para fazer pulmão e canjica, fazer os ati, viu? Mas seu Moné está quebrando demais, né? Nada, você quer conversar? Bem verdinho, menino. Rapaz, está verde, né? Na roça do seu Benidito. Seu Benidito plantou, rapaz. Plantou em rojão, e tem feijão também na roça dele. É, vamos com essa outra aqui, homem. Tem uns aqui. Seu Benidito, seu Benidito. Oi. Seu Moné, seu Tonho está na sua roça, roubando seu milho. É o que, Joaquim? Mas rapaz, aquele milho já está todo vendido, homem. O que eles estão roubando lá? Mas homem, vai acabar, meu milho, por isso que está acabando. Todo dia o milho, eu vim lá, tem um monte de pé sem as espigas. Mas espera aí, espera aí que eu dou um jeito aqui para ele. Nós vamos fazer um medo grande a ele. Nunca mais ele pisa na minha roça, você vai ver, Joaquim. É um grande fazer o medo grande a ele. Mas rapaz, aquele milho já está todo vendido, homem. Quando eu for pagar o homem, o melhor eu vou fazer é o quê? Que é meio bom, viu? Que é meio bom, viu? Que é meio bom, viu? Cadê o resto ali, você guardou? Guardei. Mais um, né? Seu Benidito é bom demais. Vamos assar também na fogueira. Não, 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 não. Não, não. Veja que ele vai fugir. Vai, Roca! Ah, seu Antônio. Ah, seu Antônio, é um juvento antirano, seu Antônio. Ah, rapaz, seu Antônio. Oi, seu Antônio. Oi, seu Antônio. Bacha, cacareira, rapaz. Eu tô mortinho já, seu Antônio! Eu tô correndo demais! O negócio é sério, seu Antônio! O negócio é sério! Eu tô mortinho, seu Antônio! E eu também tô que não posso andar mais! Seu Mané, ali foi rochão pesado! Foi demais, ali foi demais! Mas aqui tá tranquilo! Aqui tá bom demais! Mas, seu Antônio, nós não morríamos, seu Antônio! Foi, seu Mané, e eu também! O negócio ali foi sério, seu Antônio! Por caridade! Eu nunca pensei de acontecer uma brigada! Você não tinha se batido com nós, seu Antônio! Ah, meu marido! Mas, graças a Deus, não bateu não, né? Mas você viu, seu Antônio? Viu? Eu vi! Eu vi tudo! Mas menino, eu fiquei quase doido naquela hora! Fazer outro medo desses, velho! Seu Mané disse que só quer ser homem! Só quer ser corajoso! Fazer outro medo deles agora! Ali foi aperto, não foi não, seu Antônio? Foi, seu Mané! Ali foi aperto, viu? Mas nós não sofrimos mais, seu Mané, por mais de você! Porque você é homem de coragem! Você não viu não, seu Antônio? O que foi que eu fiz lá, não? Eu vi, seu Mané! Botei... Mas vamos... Você botou os cabas pra corrente agora! Botei pra lascar, seu Antônio! Seu Antônio! Eu nunca tive medo de nada na minha vida! Ah, pois é, seu Mané! Mas não é tanto por eu, seu Mané! É que eu sei que eu não sou muito corajoso mais você! É! Vamos sentar um pedacinho! Mas você é homem corajoso! Botou todo mundo pra corrente! Maldito! Olha, seu Antônio! Por isso que eu acho bom andar mais você! Olha, seu Antônio! Aperto danado, não foi não? Mas o aperto foi grande! Foi grande, seu Antônio! Mas é por isso que eu acho bom andar mais você! Não, eu que não... Mas eu não passo a distribuição! Porque você não abre! É, não passa a distribuição não, quem anda mais eu! Mas você conversa, rapaz! Não passa sufoco não! Foi! Mas o aperto foi grande! Foi grande! Foi! Era dois cabos, seu Antônio, não? Era dois, era! Eu passo por aqui, seu Mané! Eu passo por aqui, seu Mané! O caminho é por aqui, seu Antônio! quelloio! Para seu Antônio! Para seu Antônio! Para seu Mané! Para seu Mané! Para seu Antônio! Não dá tempo não! Só tem um cavale aí atrás! Qual é isso agora, cara? Qual é seu Antônio? Vai life uma ressução! Ai.... Vamos porque... Corre! Seu Mané! Seu Mané, está acabando a carreira ali. Ixi, que diabo é aquilo? Eu não sei não o que é não. Sua casa é aqui? Vixe, seu Mané, vai para onde? Sua casa é aqui? Ixi, que foi isso, seu Mané? O que foi isso? Que foi isso, seu Mané? Foi duas horas de vida lá, rapaz. Uma brigada por lá. Uma brigada grande. Mané, mas menino, ele sabe tudo. O que aconteceu, seu Mané? Foi assim, oi, nós fomos pastorar o roçado de seu Benedito. Os cabos não roubavam o meio. Aí chegou dois ladrões lá. Aí meteu fogo em seu Antônio. Eu sabia que a foice no caba seu Antônio largou lá. Foi-se neles também. O tempo para me lascar. O tempo para me lascar. Correram a outra bota. Correram. A outra bota, cadê? O chapéu, o chapéu. Perdi também o chapéu. Perdi também o chapéu. Perdi também, rapaz. Foi mais de duas horas de briga. Eu porque nunca tive medo de nada. Tanto eu brigava que nem seu Antônio. Seu Antônio brigou em pé, deitado de coca. De todo jeito. Foi! Foi a briga maior do mundo, rapaz. Vixe, Marinho, foi essa mulher? Foi, a briga foi grande lá. Foi tão dona, viu? Foi. Marinho! Fui lá no roçado. Metei a foice nos cabas lá. Eu dei uma foicada em um. Um foi para o lado de lá. Seu Antônio largou a força para o outro. O outro correu. Desarbaram tudo em busca do Figueiredo. Mas, gente, mas... Fala! 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 Fala, rapaz! Rapaz, vamos aqui. Eu acho que é uma briga, viu? Vi uma zoada aqui. Eu ouvi até um tiro. É. E eu escutei também. Olha lá. Foi a Wayne. Fez uma briga ali. Tem alguém aí? Opa! Rapaz! O que houve aqui? Eu vi uma zoada aqui. Eu vi até um tiro. Rapaz, quem tirou? O que foi? Que houve aí? Foi uma briga grande. O que foi? Aonde? Pegou em você? Não, não. Pegou em você? Não, não. E aí? Ele pegou não. Olha aí. E aí? E cadê seu Mané? Sim, seu Mané, rapaz. Caçou seu Mané. Tá no seu Mané? Eu não sei não. Caçou seu Mané? Olha chamaê seu Mané. Isso quer? Ele tá baleado! Calma seu Mané! Calma seu Mané! Olha você que está aí por detrás! Tá onde, seu Mané? Está aqui não! Que é do queijão ele não tá. Não tem que ser Mané. Eu não sei pra ele não! Bateu nele o tiro! Rapaz! Bateu seu Mané o tiro! Tema de procurar ele! Bateu. Bateu seu Mané o tiro! Bateu seu mané o tiro! E hoje foim a principerada!